A nossa cintela homenagem, a dupla João Paulo e Daniel. E, madama! Muda e vem ficar comigo Muda que eu te ensino a me querer Já faz tempo que eu te quero e como quero Dividir a minha vida com você Muda e faz de mim a sua casa E abraça e me deixa te abraçar Quando for escuridão e tempestade Meu amor por ser amor vai te ajudar Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora, dia e mês Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Muda e faz de mim a sua casa E abraça e me deixa te abraçar Quando for escuridão e tempestade Meu amor por ser amor vai te ajudar Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Você não vai encontrar Toda hora, dia e vez Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Muda e faz de mim a sua casa Falo não porque sou eu Muda e faz de mim a sua casa Muda e faz de mim a sua casa